Olá amigos, hoje eu vou mostrar para vocês, tirar uma dúvida que muitos perguntaram, muita gente pergunta e tem essa dúvida, se funciona, estou aqui com o teclado 473, estou aqui com o SX920 e tenho o SX, que está aqui do meu lado, também o SX600, mas isso eu já fiz o teste aqui, o que eu quero tirar dúvida é se esses teclados funcionam em MP3, funciona em Wave, MIDI, qual é os formatos que eles leem, porque muita gente tem muita dúvida sobre isso, por mais que o manual tenha, mas a pessoa não acha, não encontra a função certa, então a gente vai mostrar aqui para vocês qual o teclado lê em MP3, qual lê em Wave, tirar essa dúvida, ok? Vamos lá! Começando aqui com o 473 da Yamaha, coloquei o pendrive já aqui com as músicas, que eu tenho uma música em Wave e outra em MP3, vamos ver o que ele lê certinho, vou apertar aqui o áudio, apertar aqui o Shift, áudio, aí apareceu o medley, medley, essa é uma música que eu tenho aqui, que são várias músicas emendadas, vamos ver se ele toca aqui. É, essa música ela está em Wave, tá? Formato Wave, então ele tocou o Wave, agora o MP3 eu... vamos ver se... indo para frente se ele vai... ele vai para outra função... não, ele não toca... ele toca, então ele só lê a opção mesmo do Wave. Isso, o MIDI também ele toca, então esse teclado aqui, o 473, ele toca formato MIDI e formato Wave, tá? São esses dois formatos, ele não lê MP3, ok? E agora aqui no SX 720, vamos ver se ele... isso aqui serve também para o 920, tá? A função que ele faz, o 920 é a mesma coisa, então vamos lá, eu vou entrar aqui na função áudio, tá? Vamos entrar... vamos entrar aqui nessa função para ver, eu acho que dá para entrar por aqui também, ó... É, você pode ir por aqui ou pode ir por aqui, ó, novo áudio e tal, entrou aqui, eu vou no USB... Estão aqui, ó, que está aparecendo as duas, esse aqui que está estomado, ele moda 1, é o que está em Wave, vamos ver se ele toca... Isso, toca em Wave e vamos ver o MP3... Ó, então, esse aqui ele toca nas três versões, tá? Toca o formato MIDI, o formato Wave e o formato MP3, SX 920, SX 720, o 920 também... Isso também é o mesmo que os teclados anterior também, o SX 700 e o 900, só que eu acredito que seja a mesma coisa também, tá? Toca nos dois formatos, tá? E o SX 600, eu estou com ele aqui, mas eu não vou nem mostrar aqui, porque ele toca, eu já fiz o teste, né? Ele toca no formato Wave, ele não toca MP3, então... Essa era a dúvida que muita gente tinha, né? Então a gente já fez essa... tirou essa dúvida aí, tá? E aí tem diversos teclados, né? Mas em geral, em geral toca um MIDI, né? E alguns aí, claro, tem alguns a mais aí que tocam o formato Wave, outros tocam MP3, né? Mas aí a dúvida era mais nesses teclados aqui, ok? Então tá esclarecida a dúvida aí, pra quem tinha essa dúvida aí, já tá resolvido. Ok, gente? E aí E aí